Daí o pessoal começou. Eu encontro com a Ana Mendes, lá nos Estados Unidos. Nós fomos a um treinamento chamado Treinamento de Leões, porque no dia 1999, houve um eclipse solar. E ali tivemos um treinamento muito especial em Colorado Spring. E ali, então, eu tive que liderar um grupo de brasileiros para ir para a Grécia e para a Itália, e ali fazer os atos proféticos, no dia de eclipse. As loucuras que Deus manda fazer, não é, irmãos? Então, para o treinamento, nós estávamos no treinamento de leões. Então, quando estávamos ali, a Ana Mendes começa a falar, eu quero compartilhar a experiência ascendente e descendente. Eu falei, mas o que é isso? E ela começou a contar a história dela, de como Deus a levou para tirar pessoas que estavam aprisionadas no inferno. Pessoas vivas aqui, mas o espírito dela está aprisionado lá embaixo. Estão me ouvindo? Por causa dessas experiências. Uma delas era a irmã dela. A irmã dela estava de câncer e não curava, não se curava. E ela estava lá, ai Deus, mas por que o Senhor não cura? E ela orando, 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 fazendo campanha. A irmã não era curada. E ela estava falando, e um dos, sobre isso, gente, ore por mim. Eu não estou entendendo porque a minha irmã não é curada. E daí um dos apóstolos, que é o Chuck Pierce, que vai vir em agosto, em julho, aliás, este ano, para cá, que é meu apóstolo. Eu estou debaixo da cobertura deste homem. E ele diz assim, Ana, procura uma chave porque Deus vai te dar. E ela ficou lá. Deus, onde é que está a chave? Me dá a chave, Deus. Agora, ela tem uma experiência completa de ti, ela é arrebatada. Você crê no arrebatamento? Amém? Você crê? Quem não crê, é bom que creia, viu, irmãos? Tudo bem, vamos começar a crer. E essa mulher, para essa mulher aparecem dois anjos. Vamos embora. E ela seguiu. E o anjo começou a descer. Desceu pelo bueiro, foi descendo, 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 foi para o centro da terra. E ali ela enviou a irmã dentro de um quarto, num cárcere. Tirou a irmã de lá. A irmã foi curada. Tudo bem? Tudo bem. Ela ficou muitos anos bem. Hoje ela está morta. Mas foi assim que... E eu falei, Deus, muito obrigada. Olha aqui uma outra pessoa tirando o espírito. Pessoas aprisionadas. Você está entendendo, irmãos? Eu estou contando isso. E um dia eu estou em Curitiba, porque Curitiba também tem o Cote Marcos Borges da aula, também para pastores de várias partes do Brasil, líderes de várias partes do Brasil. Estou lá, dou aula lá também duas vezes. Eu venho para cá, vou para lá também. Então, eu falo sobre espírito aprisionado. Eu ministro e dou uma oportunidade para as pessoas falarem. E uma mulher diz assim, agora eu estou entendendo. Há um tempo atrás, eu fui meditar debaixo de uma árvore. Porque eu li um livro chamado Celebração da Disciplina. E naquele livro eu li que o autor diz assim, que nós não sabemos meditar na palavra. Então, hoje eu vou meditar. E pegou a Bíblia, sentou debaixo de uma árvore. Quando ela sentou, disse que abriu um buraco e ela caiu dentro de um buraco. Ela foi arrebatada. Tudo bem, irmãos? Tudo bem? Ela foi arrebatada lá embaixo. E ela começou a ver um lugar grande, 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 quarto, quarto, quarto. Deus, o que é isso? Parecia a prisão. Depois a cena muda e ela vê uma multidão na frente dela. E Deus fala, você sabe quem são eles? Ai, Deus, eu não estou entendendo nada. E o Senhor fala assim, estas são as pessoas que você vai tirar das prisões. E ela deu esse testemunho e ela disse assim, agora que eu estou entendendo o que Deus está querendo dizer. Estão me ouvindo? Amém, irmãos? Então, tem muita gente aprisionada em algum lugar. Olha, imaginação é um negócio terrível, né? Um irmão, olha, vejam o sintoma. Um irmão chega e fala assim, sabe, Neuza? Esse irmão, eu estava ministrando já há algum tempo. Ele olha para mim e diz assim, você sabe de uma coisa? Eu sou crente, mas eu não sinto a presença de Deus no culto. Eu creio que Jesus está lá porque ele disse que se duas ou três pessoas estiverem em seu nome, ele estaria. Então, eu creio. Mas eu não sinto. Olha, irmãos, uma das coisas de espírito aprisionado, uma das características, sintomas de espírito aprisionado, é não sentir a palavra, sentir a presença de Deus e nem entender a palavra. E eu olhei para o olho dele e falei, escuta aqui, irmãos, escuta aqui. Será que você está aprisionado em algum lugar? Falei assim, né? Preste atenção, essa noite eu vou falar sobre espírito aprisionado, viu? E quando eu fui ministrar, eu vi aquele rapaz chorando, chorando. Ele nem conseguia sair porque eu dou o comando para sair. E sabe o que aconteceu? Um pastor foi tirar do lugar onde ele estava. E ele depois me contou. Ele estava aprisionado dentro de um cubo de chumbo que ele fazia. Ele é um grande escritor. Hoje ele está estudando jornalismo. Ele quer escrever? Ele precisa de concentração. Então, ele imaginava na mente, entrando dentro de um cubo de chumbo, e aí esquecia de tudo. Não tinha nenhuma comunicação em Italaia. Lá com o computadorzinho dele escrevendo, escrevendo, escrevendo. E imaginação, gente, imaginação. Estão me ouvindo? E quando nós fomos orar, ele se viu aprisionado lá. Ele não conseguia sair. Estão me ouvindo? Estão entendendo, irmãos? É uma coisa impressionante como as pessoas se aprisionam. Agora, eu conheço pela palavra. Ela conhece por experiência porque ela vai até lá. Então, ela começou a descrever aquela palavra. Deus! Eu já sabia. Por exemplo, uma pessoa que foi rejeitada no ventre materno, geralmente está num calabouço. E tem que sair de lá. Está entendendo? Então, eu tirei várias pessoas do calabouço. Mas eu achava, mas tem mais coisa aí. E o livro dela, ela vai publicar, vai vir em português também. Tudo bem, irmãos? Ela coloca tudo. E eu falo assim, Ana, você me permite referir-se ao teu livro e colocar alguma coisa? Um capítulo do meu livro, eu faço resumo e coloco no meu livro. Estão me ouvindo? Para ajudar. Eu tenho várias, várias histórias de pessoas que saíram do aprisionamento. Porque se eu tivesse lido o livro dela primeiro, lido que uma pessoa como ela, que consegue ir, ter visões e ser arrebatada, onde a pessoa está aprisionada para tirar, eu nunca ia tentar. Estão me ouvindo? Mas eu aprendi a tirar as pessoas, sem ser arrebatada, sem ver. Por causa dos sintomas e porque a palavra de Deus diz, abrir a prisão aos aprisionados. Tudo bem, irmãos? E vocês vão tirar também. Vocês vão tirar também. Em nome de Jesus. Amém? Então, uma das coisas que ela disse, eu tenho um grande peso no meu coração. E pelos homossexuais. Nós temos que amar esses homossexuais. Temos que amar as lésbicas. Porque Deus quer libertar esta gente. Sabe o que ela disse? Sabe o que ela escreveu? Ela disse o seguinte. Ela falou, por exemplo, que aqueles que são viciados na área de sexo está dentro de um lago lodoso, de lodo. É um charco fedorento, aprisionado lá. Mas quem está aprisionado, quem é homossexual, está aprisionado dentro de uma prisão em forma de sexo, órgão genital masculino. As lésbicas estão dentro de uma prisão de forma feminina. Então, pobre homossexual. 24 horas ele está em contato com isto no espírito dele. Ele não consegue sair. Por isso, tudo que o homossexual faz, ele só faz aquilo. Ele transforma todo lugar, seja público agora, com toda essa luta, essa guerra que eles estão fazendo. Eles estão tentando, quer dizer, eles tentam, tentam sair, mas eles não conseguem sair. Estão me ouvindo? Mas ela tirou. E nós estamos tirando. Mas eu falei para Deus. Senhor, se nós sabemos por que eles são assim, estão aprisionados, eu não quero tirar um por um. Eu quero tirar aos milhares. Em nome de Jesus. Muitos deles foram empurrados. Foram empurrados pela mãe possessiva, mãe Jezabel, né? Foram empurrados pelo pai Acabe. Não foi? Não é verdade? Foram empurrados pelo pai que o abandonou, rejeitou. Está certo? Foram empurrados pela idolatria, pela feitiçaria. Há uma série de razões. Não é? Eu comecei a orar dessa forma. Eu sei que Deus vai fazer alguma coisa. Tudo bem? Então, eu estou colocando tudo isso para você, para vocês entenderem. E há muitas histórias, tanto é que eu escrevi o livro de duzentos e poucas páginas. Mas eu queria ler para você uma história que me impressionou demais. Não é minha história. Essa história... Tem várias historinhas aqui, viu? Uma história... Tem gente que se aprisiona até dentro da igreja. Onde é que está aquilo lá? Eu estava contando essas coisas para uma pessoa. Não sabe como está aqui. Não é possível. Uma irmã disse assim... Olha, Neuza. Outro dia eu estava orando por um pastor. Um pastor. E eu vi um pastor dentro de um calabouço. Aquele pastor no calabouço. E ele ficava desesperado. Ele ia para lá, para cá, batia a janela, né? Tentava abrir outra janela. Estava totalmente fechado. Ele não conseguia sair. E ele sabe muito bem que... Esse pastor tem alguns sonhos, mas nunca o sonho consegue se realizar. Ué, que coisa estranha. Vai ver que não tem mesmo. São várias as... Bom, mas eu vou contar então para vocês. Não sei, quase de cor. Essa é a história da...